A partir de 28 de janeiro, os condutores das categorias C, D ou E que estiverem com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias estarão sujeitos a penalidades. Estima-se que mais de 3 milhões de motoristas, dentro de um universo total de mais de 11 milhões, possuam pendências quanto à realização desse procedimento periódico conforme dados fornecidos pela Associação Brasileira de Toxicologia, A-Betox, com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, até a primeira quinzena de janeiro. A obrigação de resolver essas pendências abrange todos os motoristas das categorias C, D ou E, independentemente de estarem exercendo atividade remunerada. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que regulamenta a questão, determinou o prazo até 28 de dezembro do ano passado, para que os motoristas resolvessem as questões relacionadas ao exame toxicológico. Contudo, a legislação concede um período de tolerância de 30 dias para que os condutores se adequem à mudança. Portanto, 28 de janeiro é a data limite para regularização sem a imposição de penalidades.